Correu o debate de volta. No bloco anterior você viu que o secretário de saúde, Jone Bezerra, pré-candidato a prefeito em Campina Grande, disse que se Romero quiser vir para o palanque do PSB, ele pode indicar o vice dele, Jone Bezerra. Nessa mesma linha, hoje pela manhã, aqui em João Pessoa, a senadora Daniela Ribeiro, que é presidente estadual do PSD, revelou que não consideram uma pré-candidatura do deputado federal do Podemos pelas oposições lá em Campina. Ela não deu garantias que seu partido esteja no palanque de Romero Rodrigues se ele decidir disputar a prefeitura. Sempre foi o jogo dentro das oposições, quando estivemos em campo de oposição. Qual é o jogo, no bom sentido, o melhor sentido da palavra? Que dentro da política a oposição se agrupa e coloca, tira o seu sentimento próprio. Não pode haver, vou bater a mesa e tem que ser minha candidatura. Isso não pode existir. Você tem que estar posto para sentar, conversar e definir quem são essas candidaturas. E, ao meu ver, essa, por exemplo, essa candidatura de Romero, ela não é candidatura de oposição. Aliás, ela não foi ainda nem dita como candidatura. Então, no discuto essa questão de Romero, o PSD nem entrou nessas discussões. Por conta de ter, de haver uma candidatura que a gente compreendeu, por não ter que esperar por ninguém, a gente não tem esse compromisso de espera. Nós trabalhamos com um nome que eu creio no crescimento desse nome. Não só de um nome do Rosálico, bem como o nome de Eva, um crescimento de dois nomes. Para que o partido possa ter a possibilidade de ter a candidatura. E, como eu disse, ter a primeira prefeita eleita de Campina Grande. A oposição é fundamental sair unida. Ela dividida, muitas vezes, ela enfraquece. Então, você fortalecer através de que cada um tenha esse sentimento de que não é um projeto pessoal. Isso é o principal. Mas é que seja um projeto para apresentar a cidade, onde todos possam contribuir. Mas aquele nome que estiver mais forte, que a população sentir mais firmeza, no sentido de sentir mais segurança e representatividade, esse nome sai à frente.